Nos últimos quatro anos, o crescimento médio das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi maior que a média nacional. Para manter esse desenvolvimento regional, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, vai promover encontros municipais e estaduais que serão preparatórios para a Conferência Nacional em dezembro deste ano. O Brasil está entre as sete maiores economias do mundo. Para chegar a esta posição, o crescimento médio, de acordo com o IBGE, foi de 4,6% entre 2003 e 2010. E mesmo com a crise internacional, o país registrou no ano passado um aumento de 2,7% do PIB. Com todos estes números, o governo calcula que a economia brasileira vai movimentar em 2012 4,5 trilhões de reais. Mas não faltam desafios. O desenvolvimento regional é um deles. O Estado de São Paulo, por exemplo, concentra, segundo o IBGE, 22% das riquezas produzidas pelo país, o que equivale a toda a economia da Argentina. E com a perspectiva de concentração de investimentos na região sudeste nos próximos 10 anos, por conta do pré-sal, o governo quer incentivar a discussão sobre o desenvolvimento regional do país. Para que a gente possa, de um lado, valorizar a produção nacional, agregar mais valor, de outro, que a gente possa exportar mais, ter competição para poder servir aos mercados externos. E também que esse desenvolvimento, ele não sofra nenhuma ameaça de reconcentração. Para ampliar o desenvolvimento regional e propor mecanismos de incentivo econômico para todo o país, o IPEA vai promover encontros estaduais e um nacional, que será realizado no mês de dezembro em Brasília. É a terceira edição da Conferência para o Desenvolvimento. As políticas públicas e projetos estruturantes para o país, que vão surgir das conferências, também vão ajudar na revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Regiões que anteriormente imaginavam ter que passar pela condição de São Paulo para poder alçar o seu próprio desenvolvimento, hoje, encontra-se em outra perspectiva, que é justamente através dos investimentos, que modulam a infraestrutura, a logística naquele plano local, atraírem setores produtivos novos, a própria indústria, mas também atividades econômicas não poluentes, de baixo carbono, e nesse sentido, abrindo um novo horizonte em termos de ocupação. Legenda Adriana Zanotto